Aê porra, achei caralho, pássaro Olha essa merda mesmo Oh, olha isso, isso é uma boa Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade do Spider-Man de hipnotizar as mulheres Stop, come on Sim, meu Spider-Lord Podemos ficar aqui todo dia? É tão bom Eu prefiro outro Homem-Aranha, o Sete Esse Homem-Aranha é muito juvenil Eu prefiro o segundo Homem-Aranha lá O Tommy Baguaia não, o segundo O do meio Mas isso não é sobre mim Isso é hurting muita gente Eu só estou pensando sobre como fixe tudo isso So, Peter So, Peter Eu me desculpe de você, senhor Por favor, nós temos o universo juntos Eu acho que estamos além de você chamar, senhor Ok, Steven Isso parece estranho, mas eu vou permitir Quando Mysterio revelou minha identidade Minha vida toda se tornou Eu me perguntava se talvez você poderia fazer isso Que ele nunca fez Não acalte esse pedaço Não acalte esse pedaço É muito perigoso Tudo bem Eu não vou E o mundo todo Vai fazer uma macumba finista Espera, todos? Não é? Não é que algumas pessoas ainda conhecem? Não é como o pedaço funciona Não é como o pedaço funciona Então, M. James vai esquecer de tudo Tudo que nós já estivemos por? Stop tamperando com o pedaço Oh, meu Deus Ned Ele é meu melhor amigo Meu Aunt May Então Ele está me esquecendo O quão 그림? Quem conheceu? Nós somos inovimento com a estabilidade de espaço O texto Oibo é um conceito para que o planeta é um limite Aí sim, caralho! Cuidado com o que você deseja, Parker! Os mesmos atores! Olá, Dr. Octopus! Mas vai ter os outros Miranha? Cadê os outros Miranha? Porra, deixa eu... Vamos ver de novo, gente, de novo. Link no chat. Os homens de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas. Para, fala sério. Sim, meu Lorde Aranha. A gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Está aí, amigos. O Homem-Aranha é o Peter Parker. Olha só, não fui eu que matei o mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. Você não se sente nem um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe, não precisa esconder nem mentir para as pessoas. Só para constar, eu nunca quis mentir para você. Mas como contar para alguém que você é o Homem-Aranha? Alguém reescorregou o prazer. Olha o Kleber! Vamos juntos! Vamos juntos! Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Quem comprou uma mensagem? Valeu, Rafael! Esse Homem-Aranha é o filho perdido do Luciano Huck. É eu, velho. Como é que tu tirou isso, rapaz? Use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Então a MJ vai esquecer tudo que a gente viveu? Para de mexer com o feitiço. Caraca, o Ned. Ele é meu melhor amigo. E a tia May devia saber. Para de falar. Tá vendo? Não curto muito aí não. Fala demais, mano. Já rolou foto do Andrew Garfield no estúdio. Pelo menos um deles vai aparecer. Mas tem que aparecer uns três. Porque o do Andy Verde é do primeiro vídeo. O do primeiro filme, pô. O do Andy Verde e o Doutor Octopus. Se eles aparecem, o Tom McGuire vai aparecer e o Andrew Garfield. Tá ligado, gente? Ai, parece um motoqueiro esse Homem-Aranha, hein? Fala pra caralho, porra. O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador, como sabemos pouco sobre ele. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Quem é aquele ali? O Venom vai aparecer também? O Venom? E quanto mais continuar... Pô, chat, vou dar um papo numa paradinha rapidinho, ó. Vamos analisar, ó. Essa vez o mistério revelou a mim. É esquisito, mas eu vou deixar. Ô, ele tá com uma roupa diferente aqui. Entidade. A minha vida virou de cabeça. Mas é do outro filme. Caraí, funciona. A habilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador. Aquele lá tem cara de seu eletro, hein? Como sabemos pouco sobre ele. Ó, eletro. O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Doide verde. Doide verde. Doide verde. Cuidado com o que você deseja, Parker. Doutora sobe. Olá, Peter.